Da última vez que eu testei essa custo ROM, eu ainda tinha um Galaxy A10, que foi nada mais nada menos que a Raboc OS 4.3 com Android 11. Eu testei essa custo ROM em meados de 2021, vai fazer quase 2 anos, ou se já fez, se eu não me engano. E depois de muito tempo sem trazer essa custo ROM aqui no canal, e agora ela está de volta. Essa aqui é a Raboc OS 6.0 com Android 13, quanto no Poco X4 GT e quanto no Redmi Note 7. Se estiver disponível para o Galaxy A10, A20, A30 e A40, vou estar deixando disponível no site do canal para vocês fazerem o download, beleza? E também créditos ao grupo do Telegram. Estou com a versão da Raboc OS 6.0 testando aqui no Redmi Note 7, que é a versão oficial, e a versão unioficial no Poco X4 GT. O processo de instalação do Redmi Note 7 é o padrão de sempre, mas aqui no Poco X4 GT vocês vão ter que fazer a instalação pelo Fast Boot, por causa que pelo WB não está dando erro, não está dando boot. E uma das principais mudanças comparada com a versão 4.3 que eu testei faz uns anos atrás com o Android 11 é a sua interface, principalmente no seu papel de parede, que agora ela vem com papel de parede novo, que inclusive eu achei muito bonito. E uma coisa diferente que eu percebi nessa nova versão da Raboc OS é plano de fundo e estilo, que tem sua nova interface comparada com as suas outras custorrões, que eu achei bonito, inclusive. Deslizando para baixo vocês vão ter a opção de ícones com tema, Grad Apps, que ainda está em beta. E tem aqui o paleta de cor, que ao você clicar mostra mais informações sobre o paleta de cor. Outras coisas né, que é cor sólida e tem essas cores aqui. Os papéis de parede disponíveis na Raboc OS tem bastante opções aqui e são muitas cara, são muitas mesmo. Me surpreendeu isso aqui porque as custorrões de hoje em dia não estão vindo, quase que não vem papel de parede, tem uns que vem só um. No caso da Raboc OS vem bastante até, só que aí se a internet não está funcionando. E quase todos esses papéis de parede vêm na Pix Experience. Mas por que tem aqui na Raboc OS? Porque a launcher dela é a Pixel Launcher, que é a mesma se eu não me engano da Pix Experience. Eu gosto bastante dessa Pixel Launcher porque as configurações dela estão em português e ela tem uma fluidez muito boa, tá? A interface dela é bonita também. Apps de câmera, quanto no Poco X4 GT e quanto no Redmi Note 7, funciona perfeitamente né, e ambos são iguais. Só para vocês aqui no Redmi Note 7 e aqui no Poco X4 GT. Porque eu vou ser sincero, eu não gosto muito desse aplicativo não, tem poucos recursos. Mas você pode estar optando por uma Gcam. Aqui em multitarefas, nada de inovador, segurando aqui ó, você tem essas três opções de tela dividida, informações do app e tela de início do Pixel, tá? Isso aqui é específico, o que eu acabei de falar agora. Bom, se você quer uma custom ROM para personalizações, ou seja, mudar a painel de controle, barra de status, barra de navegação, interface do sistema, ícones e um monte de coisas que vocês querem mudar. Infelizmente, essa custom ROM não é para você, porque a Havoc OS simplesmente não tem opção de personalização como que tinha nas versões antigas. Infelizmente, pode ser que tenha algumas coisas ocultas que você pode mexer na sua interface, só que é coisa mínima mesmo, tá? Lembrando que eu estou comparando essa Havoc 6.0 com a Havoc 4.3 com a Android 11. Por que eu estou comparando com essa versão tão antiga? Por causa que foi a última versão que eu trouxe para vocês aqui no canal. Foi a última versão da Havoc OS que eu testei. E naquela versão que eu lembro muito bem, você tinha a opção de personalização, que era a Havoc OS não sei o que. Não vou lembrar de core agora, que o vídeo já faz bastantes anos. Até fiz uma revisãozinha desse vídeo hoje. Em questão de personalização, essa nova versão 1.6.0 não tem. Quanto aqui no Poco X4 GT e quanto aqui no Redmi Note 7. Mas aqui em versão do Android eu vou mostrar para vocês que ambos vêm com o Android 13, ambos é a versão 6.0 e ambos com a atualização de pet segurança. Opa, atualização de segurança do Android. Aqui é dia 5 de julho de 2023, aqui também. Só que o nível de atualização de segurança de fabricante, aqui é dia 1 de dezembro de 2022 e aqui é de 2021. E o Kernel aqui no Redmi Note 7, ele vem com o Kernel Neko Kernel 4.4.302. E aqui no Poco X4 GT vem com o Kernel Stock. Bom, e outra coisa, pessoal, se você tem o Poco X4 GT e quer instalar outros kernels, cara, não mexa com o Kernel nesse aparelho no momento. Evita de estar instalando o Kernel personalizado, o Kernel modificado nesse aparelho aqui, para você não sofrer brinque. Deixa assim do jeito que está mesmo, não mexa em nada. Até porque não tem necessidade, porque é um aparelho que tem um processador muito bom. Enquanto aqui no Redmi Note 7 você pode fazer o que você quiser. Pode ser lá o Kernel que for, que você não vai brincar ele não. Aqui em bateria, no Redmi Note 7 você não tem nada. Vocês vão ter aqui o Thermal Profiles, que lembrando que não é todos os aparelhos que tem esse recurso. Como, por exemplo, aqui no Poco X4 GT não tem essa opção de Thermal Profiles. Mas tem aqui o GPU Otimizo, que não serve para nada, por causa que a GPU fica limitada nas custos ruins baseados na OSP. Para esse aparelho aqui, infelizmente. Sobre o Thermal Profiles, aqui pelo menos tem. Consumo de armazenamento interno. 16 GB aqui no Poco X4 GT e 13 GB aqui no Redmi Note 7. Bom pessoal, não tem muito mais o que mostrar para vocês, tá? Não tem recursos novos, nem nada. É uma ROM bem crua mesmo, muito parecida com a linhagem OS, só que com gostinho a mais da PixExpress. Mostrar para vocês aqui, o panel de controle e é isso aí. Bom, vamos falar a primeira coisa em questão de fluidez. Ambas as versões estão muito fluídas, eu gostei bastante. Tanto que não me enchi muito aqui no Poco X4 GT. Mas aqui no Redmi Note 7 eu testei, rodei jogos e a ROM está muito boa. Com bom desempenho e uma boa autonomia de bateria. Só que em questão de autonomia de bateria, não é das melhores assim, mas não deixa a desejar não. Tem uma boa autonomia de bateria. E em questão de fluidez, é uma das ROMs mais fluídas que eu já testei aqui no canal no Redmi Note 7. Aqui no Poco X4 GT, se eu não me engano, já é a terceira ROM que eu testo nele. E eu vou ser sincero, a ROM está muito boa também em questão de fluidez nesse aparelho. Sobre a questão de autonomia de bateria, nesse aparelho aqui, eu ainda não fiz os testes, tá? Vou ser sincero para vocês. Mas aqui no Redmi Note 7, já fiz os testes já, meu irmão já até jogou também, eu já dei uma fuçada. Só que não espere tanto, né? Se você tem um aparelho de 4 anos atrás e a bateria já está com a pegada, não adianta muito você baixar a ROM com a maior autonomia de bateria que existe. Que não vai adiantar muita coisa. Mas aqui no Poco X4 GT, não tem muito o que falar ainda, peço desculpa para vocês, infelizmente, tá? Tive pouco tempo para testar essa ROM nesse aparelho, até porque é um aparelho complicado para instalar custom ROMs nesse exato momento. E em questão de desempenho, não cheguei a testar também no Poco X4 GT, por causa que ele tem esse bug da GPU, ou seja, a GPU dele não chega no seu 100%. E outra coisa, não é só a GPU que eu percebi que está capada, o poder da CPU também está capada, o CPU não consegue entregar o máximo de performance que costuma entregar na MIUI 14, tá? Infelizmente. Mas a passar do tempo, você consegue resolver isso ou instalar um módulo Magisk chamado GPU Plus ou GPU Abnormal, alguma coisa assim. Pode ser que você consiga ter um pouquinho mais de desempenho com esses módulos no Magisk. Eu até preentendo gravar um vídeo no futuro para vocês, esses módulos de performance aqui no Poco X4 GT. E aqui no Redmi Note 7, eu vou mostrar para vocês os testes que eu fiz no Antutu Benchmark, no Geekbench 6 e também no CPU Top. Vamos começar primeiramente pelo Antutu Benchmark, que a máxima foi seus 228.054 pontos. A pontuação, até que padrão aqui do canal, é uma das pontuações mais altas, chega quase perto ali, nivelado com a Xtend, com, qual era a outra questão? Acho que é a CR-Droid. Na CPU ele pontuou 73.030 pontos. Na GPU ele pontuou 52.765 pontos. Na memória ele pontuou apenas 41.000. E na OX, que é sistema, se eu não me engano, ele pontuou 61.099 pontos. E a temperatura máxima foi aos 30 graus. Lembrando que está em época de frio, o aparelho não esquentou tanto não, tá? É uma pontuação boa para um aparelho desse nível, tá? Me surpreendeu. E vamos embora para o Geekbench 6. E aqui no Geekbench 6, no single core ele pontuou 358 pontos. E no multi-core ele pontuou 1.338 pontos. A pontuação média aqui do canal, nesse aparelho aqui. E para encerrar, aqui no CPU teste, a pontuação máxima foi de 188.256 Gips. A média foi 173.195 Gips. E a mínima foi 157.005 Gips. A acessibilidade de 89%. E a temperatura máxima foi até os seus 55 graus da CPU. Eu não fiz o teste da GPU, eu não baixei o 3D Mark, nem nada. Porque já fica bem visível aqui, ó. É só você clicar, dá para ter mais uma noção do poder da GPU, né? Que é o Adreno 512, né? Mostrar para vocês aí, né? A pontuação que ele obteve. Bom, é isso. Agora eu vou fazer os testes de performance aqui no Poco X4 GT. E eu vou deixar aí na tela para vocês conferirem. E eu vou fazer os testes de performance aqui no Poco X4 GT.